São Paulo, parafidismo, apareceu hoje aqui a Vivi, pediu para se jogar do avião, olha aí, beleza? Beleza. Tranquilinha? Mais ou menos. É isso daí, vamos lá para cima, céu de brigadeiro, não tem nenhuma nuvem, quase 4 mil metros, tá bom para você ou não? Tá bom. Entendeu o treino? Com certeza. Beleza, eu sou o Brisa, vou levar a Vivi, salta de paraquedas aqui na São Paulo. Música 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 Olha pra câmera, tá tomando Nossa, de tudo Olha lá, posso Parabéns pelo salto, eu deixo pelo baixo Valeu E qual foi a melhor parte de tudo aqui? Voltar pra terra Eu não sabia quando ele ia pular Eu tava com medo do caramba E aí, faria de novo? Faria, faria de novo Com certeza Parabéns pelo salto do Rio 1º da Natarém Valeu o lugar Valeu Parabéns Parabéns É uma vida rápida 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 Não sei para queira